Fala galera, repórter pet na área, eu sou Jorge Guerra e estou aqui na Estação I, a sua nova parada na internet. É isso aí, você já sabe que toda quinta-feira é dia de dicas, novidades, curiosidades, reportagens, tudo, tudo, tudo do mundo animal. E olha, eu estou com um convidado aqui hoje que é mais que especial, o cara é fera demais. Olha, eu posso falar que é um dos melhores especialistas em comportamento canino do Brasil, Ricardo Tamburini. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Estação I. Boa tarde, prazer gigante estar aqui, agradeço a oportunidade. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, vamos falar de cachorro, de comportamento, adestramento, vai ser bem bacana. O Ricardo é meio que um psicólogo, né? Dos pets e dos tutores, é isso? Na verdade, hoje as coisas inverteram um pouquinho, né? Eu não treino mais cachorro, eu treino os donos. Que alguns me dão até um certo trabalho a mais que os cachorrinhos. Sempre que a gente tem um cão que apresenta um problema de comportamento, isso está diretamente ligado aos donos. Então, entra aí o trabalho comportamental, que é o que eu faço hoje. É um pouco diferente do adestramento e a gente vai explicar pra todo mundo essa diferença hoje. Então, tá bom. Ricardo, pro pessoal saber, vamos começar lá de trás, da tua história. Como é que começou essa paixão tua pelos animais? Jorge, eu trabalho com cães, estão completando 24 anos esse ano. Me sinto até velho em falar, né? Bastante tempo. E eu comecei, meu primeiro rottweiler, eu tinha acho que 14 anos, comecei a criar rottweiler na época. E andava com amigos, né? Adestradores, aprendia aquele básico, né? De andar junto, sentar, deitar. E quando eu saí de um trabalho que eu tinha, isso com 16 anos, eu mandei fazer camiseta pra mim, mandei fazer mil cartões. Lembro até hoje, eu paguei 28 reais mil cartões. E saí deixando em pack shop. E naquela semana eu arrumei seis clientes. Eu falei, poxa, tá aí. Vou fazer uma coisa que eu gosto e vou ganhar dinheiro com isso. Vou conseguir pagar minhas contas. E o meu primeiro curso de adestramento, eu fui fazer depois de um ano. E de lá pra cá, graças a Deus, eu já fiz muitos cursos e hoje eu dou curso. E eu sei de uma fofoca aqui que ele não falou, tá? Que eu andei pesquisando, ele vendeu um videogame pra comprar um cachorro, é isso? Foi, foi. Eu ganhei o meu primeiro rottweiler, né? Dos meus pais. Era o Drago, um rottweiler lindo. E eu vendi meu videogame pra comprar a Nátaly, que era a namorada dele, né? Ai, que legal. Deu um rebuliço danado em casa, mas meus pais sempre me apoiaram em tudo que... Também pra me agradar, filho único, era um pouquinho mimado, né? E a história foi essa, vendi o videogame. Ricardo, me fala uma coisa. Como é que a gente age no tutor, né? Você falou, a gente tem que agir direto no tutor do animal. Não adianta você ensinar o animal, adestrar o animal, sendo que o pessoal dentro de casa faz tudo errado. E como é que é o teu trabalho? Na verdade, existe uma diferença, Jorge, entre o adestramento e o comportamento. O adestramento, ele vai ensinar comandos de obediência. O cachorro anda junto, sentar, deitar, treinar um cão pra guarda e proteção, ou pra esporte. O seu trabalho é comportamento. É comportamento. Só que o adestramento, ele não é capaz de resolver problemas de comportamento. Sempre que a gente tem um cão que apresenta um problema de comportamento, o cachorro nem sabe que tá errando. Se ele soubesse que isso que ele tá fazendo está desagradando os donos, ele não faria. Sim. Porque é um instinto natural de todo cão querer agradar o dono e também de testá-los. Então, no trabalho comportamental, hoje eu não adestro mais, trabalhei com o adestramento por 10 anos e de 14 pra cá, o foco é somente o trabalho comportamental. Então, quando a gente muda o comportamento dos donos e aquelas coisas que eles faziam errado, o resultado é imediato. Então, o atendimento, ele dura em torno de duas a três horas, onde ali a gente já tem o resultado. E os donos aprendem a dar continuidade. Então, mesmo porque tem muitos donos que têm medo de deixar o cachorro com o desconhecido, mesmo sendo um profissional. Então, eles querem hoje aprender a fazer. E pro pessoal que tá em casa, quais são as dicas? Você vai lá, você me falou aqui que fica duas, três horas dentro da casa com a pessoa. E você passa dicas pros doutores, você passa comandos. Como é que funciona? Explica pro pessoal de casa. É um trabalho bem personalizado e, na verdade, uma consultoria. Um minicurso. Então, eu vou avaliar o temperamento daquele cão, explicar pros proprietários o porquê o cão tá apresentando aqueles comportamentos que são indesejados, apontar quais os erros dos proprietários. A gente desenvolve o trabalho, a coisa realmente acontece, o dono fica deslumbrado e vê que ele consegue também fazer muito fácil. E eu dou um suporte porque eles vão dar continuidade ao trabalho. Então, é tudo muito específico. É realmente bem personalizado o trabalho. Entendi. E tem uma idade que pode começar a fazer isso? Não. O adestramento tem que esperar o cão tomar a última dose de vacina. Normalmente, aí, a terceira dose com o cão, com quatro, cinco meses. Mas no comportamento, não. Filhotinho com 45, 50 dias. Assim que ele chega em casa, ele já tem que entender quais as regras e os limites, tanto dos donos quanto da casa. E aí, já pode começar o trabalho comportamental. O grande problema é que muitos donos buscam uma ajuda muito tardia. Então, é infinitamente mais fácil modelar o comportamento de um cão e educar um cão filhote do que um cão adulto. Todos têm jeito. Mas um cão adulto é muito mais difícil. Ele já vem com vícios, né? Ele vai ficar com isso gravado na memória. A fase de formação de caráter, isso é uma coisa bem legal, uma dica bacana. Ela dá início no segundo mês e vai até o oitavo, nono mês de vida. Então, é nesse período que o cão está aprendendo tudo o que ele vai carregar para o resto da vida. É ali que ele está aprendendo o que ele tem que ser. Então, trabalhar com um cão adulto em certas coisas, por exemplo, um cão agressivo, um cão muito dominante, que urina em tudo que é lugar e marca território, castrar não resolve o problema. Porque ali você está resolvendo uma questão hormonal. Mas a gente já tem instalado ali uma questão psicológica. Entendi. Você acha que a humanização dos animais está estragando, está atrapalhando? Olha, eu vejo como duas coisas. Bom não é. Mas se não fosse a humanização, eu não teria tanto trabalho. Sim, mas eu falo pelo aquele lado assim, que o pessoal está faltando botar o cachorrinho na mesa e comer com o talher. Eu faço essa brincadeira até que os donos entendam que se não houvesse o excesso de humanização, não precisariam contratar ninguém para ajudá-los a resolver problema. Então, cachorro hoje não é mais cachorro. O cachorro é filho. É tratado como filho e participa da... Isso é muito bacana. Essa humanização é legal. Isso. Essa é a parte boa, né? Agora, o que eu não concordo? Pintar unha, roupinha é uma coisa bacana, mas o excesso, vez ou outra, para fazer uma foto, para fazer, por exemplo, um comercial de TV, uma coisa esporádica, não vejo problema nenhum. Agora, todo dia, você colocar uma roupinha no teu cachorro e fazer com que ele fique parecendo uma boneca, o cachorro não gosta. E eu brinco muito com isso. Eu falo para os donos, falo, ainda bem que vocês estão errando, porque senão eu não teria trabalho. Então, o meu trabalho hoje é mostrar o que é legal e o que não é, o que pode fazer e o que não pode. Eu vejo assim, né, Ricardo, que na época dos nossos avós, o pessoal tinha três, quatro filhos, nossos pais, três filhos, a gente, dois. E está chegando uma época que o pessoal não tem mais filho, que o pessoal tem um animalzinho, que você falou, como um filho dentro de casa. mas tem certos cuidados que acabam estragando. Né, assim, você fala assim, o animalzinho, ele tem que ter o espaço dele. Tem que ser respeitado. Não é isso? Ele tem que dormir na caminha dele. Isso, não pode ser na nossa. Não na cama do mundo. É gostoso ter na nossa, mas é muito comum também, eu vejo de tudo, vocês me imaginam. É, eu estou te falando, mas a minha dorme na cama comigo, tá? Se a gente fosse falar tudo que eu vejo, a gente levaria aqui uns três, quatro dias. É muito comum eu atender casais que já não tem nenhum tipo de intimidade, estressados a ponto de se separar por conta do estresse que o cão está causando. É, como aquele filho, né? A gente só tem que projetar, principalmente para quem tem filhote, poxa, o que o meu cão está fazendo hoje? Vai me incomodar daqui dois anos? Vai me incomodar daqui três anos? Exatamente. Um exemplo, não vejo problema nenhum do cachorro dormir na cama. Acho legal. Cara, a gente trouxe o cachorro para casa para mimar, não foi para dar bronca. Só que quando esse casal quiser ter um momento de intimidade deles, o cachorro vai querer ficar perto. Você vai colocar ele para fora, vai fechar a porta, ele vai ficar chorando. Não que ele queira namorar também, mas ele quer estar perto. Então, para quem mora em condomínio, o cachorro vai ficar fazendo escândalo, latindo, chorando. Então, é muito mais fácil mostrar para esse cão que ele tem a caminha dele, que o lugarzinho dele é ali, vez ou outra, deixar ele na cama. Mas aí é uma particularidade de cada um. Você deixa na cama. Então, não vou puxar por ele agora. Eu faço que nem neném. Eu deixo, quando é uma hora da manhã, eu tiro direitinho, e ponho na caminha dela. E ela aceita bem ficar lá. Ela aceita. É assim que tem que ser. Quando é sete horas da manhã, ela chama de novo. Mas ela respeita. Então, ela sabe o horário. Quando você coloca para fora e o cachorrinho não reclama, está ótimo. Exatamente. Nesse ponto está perfeito. Eu enxergo com bons olhos. Nós vamos voltar a bater um papo já. Pessoal, eu queria passar para vocês a dica do Repórter Pet de hoje. Acompanha aí. Pessoal, a Word Veterinária traz para você um mundo pet completo. E é claro que não poderia faltar a linha de shampoo e condicionador. A linha Word Raças tem um carinho específico para cada tipo de pelo, com um shampoo exclusivo para cada raça. Estão disponíveis as fragrâncias aveia, camomila, alecrim e macadâmia. Uma linha completa para o seu melhor amigo. Voltando aqui a conversar com o Ricardo. Vamos lá, Ricardo. E o seu cachorrinho, dorme na sua cama? Eu não deixo. Agora, a minha esposa, se fosse a minha cliente, seria a pior cliente do mundo. É a pior cliente. Todo tipo de mimo que não pode, ela faz. E a sua esposa mandou uma mensagem, né? Falando que está de olho em você, né? Ela vai assistir. Está de olho na gente aí. Manda uma abração, um beijão para a esposa. Inclusive, eu estou no Rio de Janeiro por conta dela. Até um episódio bacana, eu não conhecia o Rio de Janeiro. Para mim, era muito caro. Para ir para lá, eu trabalhava só em São Paulo. E aí, ela me procurou. Enfim, tinha problema com a cachorrinha dela. E depois de muito tempo conversando, a gente acabou se conhecendo. Hoje, a minha esposa e a minha casa hoje. Qual é o nome dela? Fabiana. Inclusive, queria mandar um beijo para ela. Fabiana, estou dois dias com o Ricardo aqui e ele leva você para todo lugar. É verdade, viu? É bom que ela saiba. Para todo lugar, ele leva você, viu? E é uma parcerona. Me ajuda demais. E graças a ela, hoje eu consigo trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro. São dez dias lá, dez dias aqui. É meu anjo da guarda, meu porto seguro. Você tem cliente em São Paulo, Rio de Janeiro e até fora, né? Agenda fixa, normalmente uma semana, dez dias. Eu estou no Rio e a mesma coisa em São Paulo. Então, a gente vai correndo com atendimento comportamental, com curso, com as gravações. Quando não, eu estou em outro estado ministrando curso, participando de algum evento. Então, graças a Deus, Jorge, depois de 24 anos, a gente está conseguindo colher alguns frutos bem legais. Conhecer pessoas bacanas. Bacana, legal. Pessoas do bem. Só quem conhece esse cara aqui pessoalmente sabe o tamanho do coração dele. Obrigado, obrigado. É recíproco. Então, te agradeço de coração por tudo. É muito bom estar aqui, cara. E muito bom estar com você. Me fala uma coisa. Eu entrei no Google lá, dou umas pesquisadas, tá? E eu coloquei Ricardo Tamborini no Google. Mentira. Coloquei comportamento de animais. Especialista em comportamento de animais. Foi isso que eu coloquei no Google. E sai seu nome. Você é o primeiro hoje. É, graças. E assim, eu já vou adiantar. Eu tenho muita facilidade em falar do meu trabalho. Agora, falar do Ricardo Tamborini eu travo um pouco, então não reparem. Mas esse é o quarto ano em que eu estou em primeiro lugar no ranqueamento do Google. No Brasil inteiro, Google, Yahoo, Bing. Então, quando as pessoas buscam por especialista em comportamento canino, aparecem os anúncios pagos, né? Anúncio do lado. Mas na busca orgânica eu estou em primeiro lugar. E eu fiquei sabendo na semana passada que se jogarem melhor a Destruador do Brasil eu estou em primeiro lugar também. Olha, que legal. Então, a gente tem muito a voz. Que orgulho do Repórter Peste, hein? Eu falei que o programa ia bombar. E hoje em dia é bacana porque é tudo internet. Um outdoor na rua as pessoas não olham mais, mas o telefone a gente está o tempo inteiro na mão. Então, hoje a demanda de trabalho graças a Deus é bem grande. Eu não tenho ninguém que trabalha comigo, né? Eu tenho uma assessoria de imprensa que queria, inclusive, mandar um beijo para a Bianca. E eu acho que se eu colocar pessoas para fazerem o que eu faço não vai ser a mesma coisa. Eu acho que o carinho que eu tenho com cada cliente que eu atendo acho que é o que faz a diferença, né? Você me acompanhou. Sim, sim. Ontem a gente gravando uma matéria no atendimento. Eu fiquei impressionado, gente. E foi bem legal. Eu fiquei impressionado o que você fez com a cachorrinha curvava, assim, né? E assim, o cachorrinho... A gente resolve o problema e o cachorrinho continua alegre ainda. E o dono feliz, né? O depoimento que ele deu eu me encachorei, pô. E o dono feliz, né? Isso que é legal. Ver, né? Um minutinho. Ver a felicidade do dono quando ele consegue fazer na hora ali porque eu ensinei algo que há anos ele não conseguia e tinha dificuldade pra mim é gratificante porque... Vamos lá. Pode até parecer meio demagogo, mas... Acho que foi a ferramenta que Deus me deu pra poder ajudar de alguma forma uma coisa que eu gosto que são os cães. Parabéns. Porque sendo bem educado a pessoa não vai descartar esse cachorro na rua, né, Jande? Teve uma cena que eu vi linda. Uma cena... O dono, ele não tinha... Ele tinha dificuldade de abrir a porta e sair e o cachorrinho saia atrás. Ontem, em cinco minutos você conseguiu fazer isso com o cara, né? Então, ele saia, a cachorrinha parava na porta, obedecia e foi muito bonito você ver isso. O cachorrinho feliz e o dono feliz. Ver a felicidade dos donos em conseguir... Quando eles enxergam o que eles conseguem fazer, não precisa dispor de valor nem de tempo contratando uma pessoa e tendo que acompanhar, isso é o grande lance do trabalho comportamental. A gente tem que entender o que o cachorro tá pensando pra saber o que a gente vai ensinar pra ele. A gente não vai sair latindo, nem fazendo xixi por aí como um cachorro, mas a gente tem que saber o que passa dentro daquela cabecinha. E aí fica tudo muito mais fácil. E pro pessoal que quiser conhecer teu trabalho, onde estão suas matérias, seus vídeos, rede social... Ah, tá fácil. Ricardo Tamborini, com o hino final, .com.br, Facebook, Instagram, YouTube, Ricardo Tamborini. Também no site tem muita informação legal, tem muita matéria, tem muita dica, tanto de comportamento sobre também adestramento e também algumas curiosidades. Então ali tem muita informação bacana, tá bem recheado. Tem alguns programas de TV que você faz também? Tem, tem o programa Meu Amigo Pet, da nossa querida Ariane Guzmão, vou mandar um beijo pra ela, me deu uma oportunidade incrível, podendo ter um quadro lá falando sobre comportamento canino. Programa Jovens Pensadores em Santos, que é da TV Com, que passa em Santos e mais onze cidades do litoral. Rosilma, beijão gigante. E tem muita revista, tem muito jornal. Toda madrugada eu tô escrevendo ou fazendo alguma coisa. Que legal. Ricardo, eu tô muito feliz por você estar aqui. Foi um prazer muito grande te receber. Sei que a tua agenda é lotada. Graças a Deus. Tá lotada. Pra conseguir um tempo com esse cara aqui tem que... Mas não é impossível, pode entrar em contato. O número que tem no site do meu, WhatsApp, vocês vão falar direto comigo, eu tô aqui pra poder ajudar. o número aqui embaixo agora, tá? Número, rede social, tudo pra você poder entrar em contato com o Ricardo. Tá acabando o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra pros nossos ouvintes. Cara, busquem entender a necessidade do teu cão. Não é difícil, o problema é que na internet, ali vocês vão ficar sabendo da teoria. Tem que saber a prática também, isso só um profissional vai poder ajudar. Seja comigo ou com algum colega que trabalha com adestramento, com comportamento, busque ajuda porque a gente estudou pra poder passá-los toda essa informação, não foi aprendido na internet. E hoje tem muito profissional formado pelo Google, o que é bem ruim. Um dos clientes que eu atendi ontem, eu fui o quarto profissional, ele já contratou três adestradores e não teve resultado. Então, busquem ajuda profissional. Isso vai ser valiosíssimo pra você e pro cachorro, vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. É isso aí, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado, irmão. Mais uma vez, um papo aqui, que fica aqui, porque aqui, ó, é pata com pata. Isso aí. Valeu, fui. Abraço, pessoal.